Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo e com jubileu, né jubileu? Galera, a gente tá aqui pra um jogo de terror, eu não joguei ainda, ele se chama Perfect Verme, tipo Verme Perfeito. Tá de graça na Steam, então tu vai achar na Steam. Eu baixei porque eu vi alguém jogando e falei, hum, ele parece interessante. Ele não é bem de terror, mas ele é muito bizarro, então vem comigo, o jubileu tá aqui com as nossas gameplays de terror, né? Enfim, aqui tá o Patolino, ó, dá oi pro Patolino aí também. E é nóis, mano, então deixa muito like, se inscreve no canal, então bora lá pra mais uma gameplay de terror e eu não sei o que vai acontecer aqui não, mano. Então bora lá. Gente, já tá aqui, ó. Cara, gente, pelo amor de Deus, deixa o like, mano. Ai, ai. Ahn, peraí. Tá certo isso? WSD. Peraí, mano. Só tô dando uma... Uma ajustada aqui, família. Pra vocês ouvirem. Vamos lá. Eita, cara, a gente destrói as coisas, mano. Essa é a moral, ó. O elevador. A sensibilidade não tá muito, mano. Sensibilidade. Fica mais, né, mano. Agora sim. Até mais, mano. Sensibilidade tem que tá mais ainda. Cara, a moral é a gente destruir tudo. Dá pra quebrar as coisas, mano. Olha só, a gente tem que... Pelo que eu entendi, tem alguma coisa... Escondida, tá ligado? Essa é a moral, mais ou menos. Tem algo escondido nos bagulhos. Quando a gente bater num verme, tipo... Tá escondido. Aí, ó. Vai sair sangue. Exatamente assim, mano. Que bagulho bizarro. Meu Deus, família. Caraca, mano. O legal é destruir tudo, mano. A caneca. Ah, não. A caneca não vai. Caracoles, mano. Tá. Destruímos aqui. Opa. É o lixo, mano. Parece que na primeira batida já... Meio que dá pra saber se é ou não. Mas a gente vai quebrar tudo, mano. Ih, aí. Caraca, mano. Arregaçamos o sofá. Doideira, moleque. Não dá pra passar aqui. Ih, tem duas geladeiras. Ih, mano. A gente tá vendo, tipo... A cidade. A cidade. Caraca, moleque. Bizarro, papai. Vocês viram isso? Dá pra quebrar até os vidros, mano. Ah, meu Deus. Meu Deus. Sangue. Ó, o leite. Caraca, a pia não... Eia, tinha outro. Caraca, mano. Que jogo bizarro, família. Deixa o like, mano. Eu pensei que ia ser terror, mano. Tá, a pia é a única coisa que não quebra daqui. Pelo que eu entendi, a gente tem que achar os vermes. A gente achou dois. Esse aqui também não quebra. Opa. Susto, mano. Quebrar o vidro. Caraca, mano. Esse jogo é pra gente que... Ó, achamos do... Falta um, mano. Tem uma contagem no cantinho ali. Não sei se vocês podem ver. Caraca, eles, mano. Cara, pior que é meio que relaxante, mano. Meter a por... Meter a porrada em tudo, tá ligado? Eu sério... Eu vou ficar muito pé da vida se aparecer alguma coisa e me assustar, mano. Eu vou ficar muito pé da vida se aparecer alguma coisa e me assustar, mano. Olá, meu amigo. Caraca, mano. Veri o Superman? Olha isso, mano. Caralhos. Tá, não tem nada aqui. Falta um, mano. Opa. Deve ser no banheiro, mano. Não é possível. Caraca, mano. Opa. Opa, tem dois vasos, mano. A parede não quebra. Ai, que susto, mano. Tá pedindo retorne no elevador. Você pode tentar de novo. Como assim tentar de novo, mano? Eu não acabei com o negócio? Retorno no elevador. Para parar o tempo. Nossa, o sangue. Tá, ele tá mandando a gente voltar pro elevador, família. Cadê o elevador, pai? Era aqui, ó. Elevador. Tá, a gente tem que ir pro próximo nível? Não entendi muito bem. Ai, que susto, mano. A gente vai pra outro andar, eu acho. Gente, de novo. Porém, com o tempo agora. Ó, achei um. Caraca, mano. Tem que ser rápido agora. Eu nem preciso bater duas vezes, mano. Agora tem... Meio que tem tempo. Tem tempo. Caraca, Ulis, mano. Agora tem tempo. A gente tem que correr. Mas o bagulho é muito bizarro, gente. Ó, vai ser de novo? Beleza. Não é. Caraca, agora tem mais coisa ainda, mano. Faltam dois ainda. Caraca. Arregaçamos, mano. Dezenove segundos, a gente não vai conseguir, família. Mano do céu. Vamos quebrar. Sei lá, mano. Caraca, não deu, mano. Foi muito, muito difícil. Ele tá mandando eu ir de novo, mano. Esse cara é muito doido, velho. Que doideira, velho. Vamos lá. Aqui a geladeira é um, né? A gente sabe que a cadeira é um. Então a gente já corre, mano. Mas igual a gente dá ali nos outros, ó. Alguma coisa é aqui, eu não lembro. Acho que não, né? Eu não sei se muda. Acho que não muda. Achamos outro. Vamos lá. Aqui não tem nada. 32 segundos, partiu. Não. Não. Também não. Não. Caraca, eles, mano. Não. Achamos dois. Caraca, eles, mano. É muito rápido. Falta um. Caraca, ele tá falando pra mim fazer de novo. A gente já sabe onde é que tá os negócios. Então a gente vai direto. Um. Caracolos, mano. A gente já sabe onde é que tá. Então a gente vai direto. Aqui não tava. Aqui tava. Dois. Aqui eu não lembro. Eu não lembro, mano. Se era... Beleza. Eu acho que é isso, mano. A gente tem que meio que decorar. Essa aqui era... Ganhamos, mano. Era isso. Pra me retornar no elevador de novo. Caraca, mano. Que bagulho bizarro. É tipo, um bagulho de... Que faz mais rápido. Pelo que eu entendi. Vamos só a última vez. Mas enfim, deixa muito like. Graças a God, mano. Vamos voltar pro elevador, mano. E esse cara tá muito esquisito, mano. FF1 News. Que cara bizarro, mano. Nossa senhora. Ó, de novo. E o cara tá meio, meio mal, né? O cara tá meio, meio ruim, mano. Cara, eu não faço a menor ideia, mano. O que que tem que matar aqui? Achamos um. Achamos dois. Cara, eu nunca joguei isso, tá, gente? Eu tô indo rápido. Vai que é, né? Caraca, moleque. É só pra gente perder tempo que eu venho. Só pra perder tempo, ó. Achamos outra. Falta um, mano. Caraca, aliás. Ganhamos, mano. Nossa, o cara tá muito mal, gente. Enquanto ele fala, a gente pode meio que quebrar mais coisa ainda, ó. Mesma coisa, volto pro elevador. Eu nem sei cadê o elevador. Opa, tá ali, ó, o elevador. Enfim, mano. Galera, que jogo bizarro, mano. 13 minutos e o cara tá piorando, mano. Esse cara que tá falando comigo. Ele só piora. Ó, de novo. Geometry has become an uncooper. Ele tá falando que é quando... Ele tá, tipo... Cabeça pra baixo. Que doideira, família. Vai dificultar a nossa vida. Ficou tudo de cabeça pra baixo. Mano do céu. Tô doidão, mano. Tá. Vamos lá. Tá, de cabeça pra baixo, mas... A premissa é a mesma. É aqui, ó. Beleza. Caraca, ali, moleque. A gente tá perdendo tempo aqui, ó. Aquela cadeira com certeza é, mano. Tá avulsa ali do nada, tá ligado? Ganhamos, mano. E o cara vai morrer, gente. Galera, deixa o like aí, porque... Mano, merece, véi. Apenas vá. Just go. Cara, nem sei de onde é que eu saí mais, gente. Pelo... Aqui, ó. Pelo amor de Deus. Por favor, vá. Please go. Mano, que doideira, gente. Ai, meu coração. Gente, a gente vai virar esse jogo, será? Lembrando que ele tá de graça na Steam, mano. Nossa, o cara tá morto. O cara tá morto, mano. O cara morreu. Caracoles, mano. Aqui, ó. Tem oito... Oito coisas do mal. Que doideira, família. Que doideira, mano. Tá, beleza. A gente pode quebrar aqui. Mano do céu, mano. É? Com certeza é também. Que doideira, mano. Vamos ver se a gente consegue acabar esse jogo. 26 segundos. Ai, papai. Quebra. Faltam seis? Não é possível, mano. Seis? Cara, seis? Mano, falta um... Não é possível, mano. Falta muita coisa. O cara tá morto ainda, mano. Falta um seis. O que pode ser seis, mano? Vamos ter que quebrar tudo o que a gente não quebrou, mano. Ai, me tranquei aqui, família. Cara, faltam seis coisas, mano. Tá, um tá aqui. Mano, eu lembro que aqui não tinha nada. Caraca. Agora até os vidros, mano. Caraca, eles, mano. Tá, na cozinha só tem aquele mesmo. Mano, agora eu quero acabar esse jogo, mano. Na moral. Que bagulho bizarro. Tá, aqui não tem nada. Vamos guardar, mano. Se eu tiver que repetir, a gente já sabe, tá, família? Ó, aqui não tem nada. Quadro não é. A janela não é. Caneca não é. Tá, nada que é. Beleza. A gente já gravou. Provavelmente a gente vai ter que repetir. Tá, não conseguimos. Faltou sete ainda, mano. Vamos lá. Pelo menos a gente sabe o que que é. Aqui não tem nada. Aqui tem um. Aqui tem um só. Beleza. Aqui tem só um, né? Era só um. Era só um. Aqui não tem nada. Aqui tem... Não lembro. Acho que não tem nada também. É, não tem nada. Beleza. O que mais, mano? Tá, aqui eu tava quebrando tudo. Sei lá, mano. O lixo. 34 segundos, mano. Não é nada. Susto, velho. Ó, uma. Duas. Cara, não é nada, pai. Eu não sei, família. Caraca, mano. Não deu ainda, mano. Tá, vamos numa tática diferente, mano. Vamos pra cá primeiro. Essa é uma. Aqui a gente não quebrou ainda. Quebrar só o que a gente não quebrou, mano. Aqui é duas. Esse eu não lembro de ter quebrado. Aqui não era, né? Que eu lembro. Cara, tem um banheiro daí, mano. Cara, eu não lembro de outra coisa pra quebrar, velho. Cara, a gente quebrou tudo, mano. Tem algum outro departamento aqui, mano? Aqui é o banheiro. Cara, não lembro, família. Faltou seis, mano. Diz que faltou seis, cara. Não é possível. Tá, vamos lá. É um. Um. Dois. Aqui só tem esse. Aqui não tem. Vamos lá. Aqui só tem isso. A gente quebrou tudo. Aqui não tinha... Não tinha nada, né? Geladeira. Eu acho que era uma dica, geladeira. Cara, não lembro mesmo, família. Eu queria virar esse jogo aqui, mas pelo visto... Computador. Um é um computador. Eu não sei qual, mas disse que é um computador, mano. Vamos lá. Cara, faltou uns cinco ainda, velho. Cara, fala que é um computador, mano. Mas não tem computador, pai. Ah, velho. Vamos desistir. Enfim, família. Cara, chega de coisa, mano. Eu vou ficar aqui até amanhã. Enfim, pessoal. Esse foi The Perfect Vermin. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixa muito like, se inscreve no canal. Valeu, falou e fui.